Esse é o Ron Capso e a gente vai falar agora de, olha só, mais um ministro do Lula enrolado. Dessa vez é o ministro dos transportes, o Renan Filho, que teve pedido de cassação e punição lá no TRE de Alagoas. Ele e o governador de Alagoas, que foi eleito na última eleição, que é também do mesmo grupo político, do grupo político do Renan Calheiros, tiveram o pedido de cassação por conta de irregularidades na campanha. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Faz o L, que diz Melhora, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês lembram, o Paulo Dantas já estava com risco de perder a candidatura dele durante a eleição de 2022, justamente por essa acusação. E qual foi a acusação? Foi abuso de poder político e econômico. Ele já era governador de Alagoas e ele criou um programa chamado Pacto contra a Fome, que previa a distribuição gratuita de cestas básicas. Isso foi criado às vésperas da eleição. E justamente com uma curiosidade enorme, muitas dessas cestas básicas eram distribuídas exatamente durante os comícios do Paulo Dantas e do Renan Filho. Olha que curiosidade. É impressionante a quantidade de curiosidade que tem nesse mundo. E daí o Ministério Público Eleitoral percebeu que isso é óbvio, está na cara que era abuso de poder político e econômico. A distribuição das cestas básicas estava sendo feita justamente para ajudar a eleição do Paulo Dantas e com isso puniu os dois. Pediu a cassação do governador de Alagoas, o Paulo Dantas, e do senador Renan Filho, que se elegeu senador nessa eleição e que também teria feito esse mesmo esquema. E, bom, só tem um porém nessa história. Eu, que eles são culpados, eu não tenho dúvida nenhuma que eles são culpados. Agora eles vão ser punidos? Eu não acredito. Eu vou explicar por quê. A família Renan Calheiros, o pessoal lá do Renan Calheiros, já está há muitos anos na política de Alagoas. E o nosso sistema eleitoral tem esse problema da interferência do executivo no legislativo. Particularmente quando você tem esses casos de uma família, de um grupo político que fica anos e anos no mesmo estado, governando. Por quê? O que acontece nesse caso? Muitos dos membros lá do Tribunal de Justiça de Alagoas, do TRE de Alagoas, muitos dos juízes que estão nessas cortes, acabaram que foram indicados por alguém, ou pelo próprio Renan Calheiros, ou por familiares, ou por alguém do grupo político do Renan Calheiros. Então, no final das contas, se a justiça for feita de verdade, eles vão perder o cargo que está mais do que na cara que foi abuso de poder político e econômico. Eu acho que eles deviam perder não apenas os votos dele, mas também os votos do Lula, porque eles estavam pedindo voto para o Lula. Então devia perder também os votos do Lula lá em Alagoas. Só acho. Mas enfim, acho pouco provável isso aqui prosperar. Lembra, o Ministério Público tem a razão de ser do Ministério Público, é de acusar, pedir pena. Ele quer pedir mesmo a pena mais severa, acusar da forma mais grave. Aí a outra parte vai se defender e quem vai decidir no final das contas é o juiz. Então, assim, eu não teria muita expectativa com isso daqui não. Primeiro que, tipo assim, não chega nem a ser uma notícia. Ministro do governo Lula enrolado com corrupção e problemas na justiça. Isso é uma notícia. Isso é o padrão, é o normal, todos eles são. Então, no final das contas, nem é tanta coisa assim. E como eu falei, acho pouco provável, infelizmente, por mais que fosse merecido, que o pessoal lá faça um julgamento correto e tire os dois do cargo. No caso do Paulo Dantas, se ele for removido do cargo, o TSE pode optar por dar o cargo ao segundo colocado ou pode optar por fazer uma nova eleição no Estado. As duas possibilidades existem. E o Renan Filho, perdendo o cargo para senador, também assume o senador que ficou no lugar seguinte. Para ele não faz diferença, porque ele virou ministro do Lula de qualquer forma, ele abriu mão da cadeira de senador dele de qualquer forma, mas ainda assim ele perderia essa vaga lá no Senado e também tem outras punições envolvidas nisso daí. Então, assim, eu acho que claramente eles são culpados nesse caso, mas acho pouco provável que pegue alguma coisa para eles, infelizmente. Os Renan Calheiro, lá da vida, o pessoal lá em Alagoas, tem muita influência na justiça. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.